Na Segunda Guerra, o Japão, como vários países, passou a depender muito da mão de obra feminina em suas fábricas para preencher os espaços deixados pelos homens recrutados para ir morrer longe de casa. Também, como em outros países, a Dieta Nacional, como era chamado o Sistema de Governo do Japão, decidiu tomar o controle da indústria cinematográfica e instrumentalizá-la para o esforço de guerra. Dessa forma, as grandes produtoras de cinema como a Torro dependiam da aprovação do governo para conseguir lançar seus filmes, do mesmo jeito que o Julinho da Adelaide precisava da aprovação da ditadura militar para lançar suas músicas. Consequentemente, apenas os filmes que de alguma forma eram considerados úteis ao esforço de guerra eram aprovados. Mais ou menos por essa época aí, o jovem Kurosawa tentava avançar em sua carreira e ser promovido de roteirista a diretor de cinema. Mesmo que tivesse escrito vários roteiros premiados, ele tinha dificuldades em conseguir a direção de algum filme pela produção limitada da época. Afinal, não dava para Torro dar a direção de um filme para qualquer entusiasta emergente. E também, os seus roteiros em geral não reunirem elementos propagandísticos o suficiente. Ainda assim, ele conseguiu emplacar o Sugata Sanchiro, que foi um grande sucesso comercial, e o Sugata Sanchiro 2, que é outro dos filmes de propaganda de guerra do Kurosawa. Claro que um filme que elogiava uma arte marcial japonesa podia facilmente ser usado para exaltar os valores nacionalistas do país. Não é que o Kurosawa fosse um entusiasta do fascismo japonês, mas assim como muita gente envolvida na produção de cinema, ele também não fazia lá um grande esforço para resistir ao regime de guerra. Afinal, ninguém que goste da própria vida tem grandes vontades de virar um mártir. Nesse contexto, que é explicado no livro Film Studies in Japanese Cinema, do Mitsuhiro Yoshimoto, muitos cineastas conseguiram emplacar filmes, não por buscar ativamente criar propaganda de guerra, apesar destes filmes existirem, mas também pela dieta nacional enxergar naqueles roteiros o potencial para propaganda militar. A Mais Bela, de 1944, se enquadraria em uma série de filmes da época que celebrava os valores do esforço e do espírito japonês em se sacrificar para tentar aumentar a produção de insumos de guerra. No filme, um grupo de adolescentes trabalha em uma fábrica de lentes de precisão. Um dia, um jovem Takashi Shimura informa às jovens que vão precisar aumentar a cota de produção. As garotas protestam, mas não porque acham injusto terem que produzir ainda mais, uma vez que já trabalham num esquema bem árduo, mas sim porque suas cotas não são aumentadas na mesma medida que a dos garotos que trabalham na fábrica. E é esse o tom do filme. As adolescentes que têm essa rotina de trabalhar, comer, dormir, trabalhar, sofrem o drama de não poder produzir o exigido para auxiliar o esforço da guerra. Uma lente defeituosa em um avião, ou talvez em um rifle, pode significar a morte de um soldado, o que pode significar a perda da guerra inteira. É esse o peso da responsabilidade que cada uma delas carrega. Esse filme é cheio de simbologias e propaganda militar. Quando elas querem se animar para o trabalho, cantam uma música sobre a tentativa dos mongóis de invadir o Japão no século XIII. Essa história é famosa. Dificilmente o Japão resistiria ao invasor, que já havia conquistado o meio mundo, mas quase como se aquelas ilhas fossem protegidas pelos kamis, tempestades e ventos divinos salvaram o Japão, impedindo que os invasores sequer alcançassem o arquipélago afundando no mar. Os tais ventos divinos também dariam nomes aos pilotos japoneses da Unidade Especial de Ataque Ventos Divinos, os kamikaze, dando um significado mais pesado à canção que as garotas cantavam para se animar ali no trabalho. Até mesmo em filmes mais recentes, como o Godzilla Minus One, que se passa pouco depois do fim da Segunda Guerra, aparece a pressão para se conformar com o seu papel na sociedade, ainda que as conclusões dele pareçam ser outras. Ali o drama do personagem principal é ser um soldado da Unidade Especial de Ataque Ventos Divinos, que não cumpriu o seu papel, explodindo em uma missão suicida, e tem que lidar com esse estigma pelo resto da trama do que é o melhor filme de Godzilla desde o original. Já em A Mais Bela, há esse sentimento de que, por causa da falha de um único indivíduo, o Japão inteiro pode perder a guerra e entrar em ruínas. É nesse aspecto que o muitas vezes elogiado coletivismo japonês mostra o seu lado mais cruel. O filme evidencia o alto sacrifício como a maior das virtudes, e até no Japão moderno, isso torna a vida das pessoas num pesadelo distópico, indo desde as relações de trabalho predatórias em que as pessoas se deixam explorar pelo bem da empresa, até o sistema prisional. Se você já leu o mangá de Jujutsu Kaisen, sabe que o Japão tem uma taxa de condenação de 99%, o que nos levaria a crer que eles talvez tenham o judiciário mais eficiente do mundo. No entanto, o que parece existir ali é um festival de violações de direitos humanos e pessoas condenadas injustamente, os chamados Enzai. Os acusados, num raro, são presos por até 23 dias, impedidos de obter a fiança, questionados sem a presença de advogados, privados de sono e submetidos a outras formas de tortura psicológica. Se não conseguirem te fazer confessar em 23 dias, eles têm que te soltar, mas isso não é um problema. É só te acusar de um novo crime e te prender outra vez por mais 23 dias até você finalmente ceder. Daí existe também um fenômeno tipicamente japonês em que muitos acusados confessam não só pela tortura psicológica que são submetidos, mas também pelo impacto que a sua não confissão pode causar as pessoas próximas ao coletivo, sendo incentivadas por seus familiares, vizinhos e até patrões a buscar se reabilitar dos crimes que não cometeram. O importante é não perturbar a delicada harmonia das instituições. Culpado ou inocente, vá preso e deixe que continuemos com as nossas vidas. Como diz um antigo provérbio japonês, o prego que se destaca é martelado. Não é por nada que a Titi entra em pânico quando vê o Gohan loiro. Ao longo do filme, uma das garotas fica doente e o pai leva ela embora à força, já que ela queria ficar ali trabalhando. Uma delas tem febre todas as noites, mas esconde estar doente pra não ser mandada embora. Outra chega a cair do telhado, mas se alegra de não ter machucado as mãos. Assim, logo vai poder voltar ao trabalho, ainda que de muletas. E assim, o grupo de garotas forma um personagem mais ou menos homogêneo, em que todas se esforçam pra poder continuar produzindo. O Atanabe, a líder das garotas e a mais dedicada ao trabalho, um dia perde uma das lentes em que ela tá trabalhando e chega a ficar a noite inteira tentando encontrar a tal lente, com receio de que algum equipamento acabe recebendo a lente defeituosa. E mesmo quando ela recebe a notícia de que sua própria mãe está doente, contra a insistência de todas a sua volta pra que ela vá ficar com a mãe, ela escolhe seguir trabalhando. O Atanabe, a mais virtuosa das jovens, encerra o filme alternando entre enxugar as lágrimas e enfiar a cara no trabalho. Eu acho que dá pra fazer mais de uma leitura desse filme, mas provavelmente a mais plausível é de que se tratava apenas de um filme de propaganda, elogiando alto sacrifício quando a sua nação precisa de você. E se até menininhas frágeis que mal conseguem acompanhar a cota de produção dos garotos tem tanta força de vontade pra se sacrificar pelo país, o que é que você vai fazer? Mas essa obra do Kurosawa também serve de evidência do contrário se for feita uma leitura contemporânea pra além do que o filme parece elogiar. No fim das contas, a guerra acabaria pouco depois do lançamento desse filme, e o sacrifício das jovens no fronte doméstico, reais ou ficcionais, não serviu de nada pra além de lhes causar imensa dor e agonia. A insistência da Watanabe em seguir trabalhando pode revelar não as suas virtudes, mas sim uma moça jovem, traumatizada e enganada por uma realidade cruel. A mais bela é a mais virtuosa, a que mais se sacrifica, a dedicada Watanabe. O Kurosawa, no entanto, ia se casar no ano seguinte com a Yoko Yaguchi, a atriz que interpretou a mais bela. Tá aí, poeta faz soneto, cantor faz música de amor e cineasta faz filme.